Bem-vindos de volta, vamos agora fazer a nossa última superfície dos moluscos, ou seja, o carmuz marinho ou o entletrap. Uma vez mais vamos usar algumas destas linhas que aqui temos. Vamos esconder, vamos para já, para o default, vamos esconder aqui esta parte, as diretrizes, vamos apenas querer esta, as secções queremos manter, ou seja, o texto não queremos, o cone não queremos, vamos copiar, então, toda esta solução, para o lado, e vou fazer o seguinte, vou apagar este, esta na planta vou deixar estar, e vou esconder esta diretriz, a primeira operação que nós vamos ter que fazer é mover, este, fazer este ponto, para a partir de aqui, e, em seguida, copiamos esta linha, daqui, para aqui, depois, para ser mais prático, vou copiar este círculo, este, do quadrante, à perpendicular, e, finalmente, este círculo, do quadrante, à perpendicular, estes dois já não interessam, e, vamos estender, esta linha, enta, daqui, até um ponto mais alto, vamos juntar, estes dois segunas, a lógica, a lógica, geratriz dois, esta, não vamos usar, e, a lógica que utilizámos, para gerar o círculo, vai ser uma lógica semelhante, a esta, para gerar o caramujo, então, se eu me colocar, na layer, a cone, e desenhar um segmento, deste quadrante, para este, deste, para este, e para este, o que se verifica, é uma ligeira curvatura, e, uma vez que se verifica, essa ligeira curvatura, vamos usar, o control point curve, para gerar, a nossa curva, ENTER, e vamos pedir, para prolongar, este ponto, até encontrar, este eixo, EXTEND, Eixo, curva, e, este vai ser o nosso vértice, e vai ser também, o ponto que vamos quebrar, do nosso eixo, SPLIT, EXTEND, ENTER, SEGUNDO, a geratriz do car, ou da superfície da relação, EVOLVE, deste ponto, a este, por exemplo, FULL CIRCLE, vou dizer, que, este eixo, vai passar a ser, a minha, diretriz 2, e a minha, diretriz, 1, será, a projeção, desta espiral, segundo, esta superfície, PROJECT, ESPIRAL, ENTER, superfície da relação, ENTER, uma vez mais, certificamos, que não existe, aqui, nenhum erro, ou nenhuma, omissão, de linhas, e vamos, unir, estes dois, segmentos, CHINE, e, já temos, as nossas, curvas, isto é, já temos, as nossas, diretrizes, no nosso caso, será, uma espiral, acente, segundo, esta superfície, da revolução, e, o eixo, SWEEP, 2, 1st rail, linha branca, 2nd rail, o eixo vertical, preto, atenção, que, eu selecionei, esta linha branca, junto de um ponto, um ponto, junto à base, e, no caso, do eixo vertical, também, um ponto, próximo da base, selecione agora, a secção, dano, SWEEP, podem, se preferir, quando fizerem, a geração, da superfície, definem, definem esta primeira secção, e podem, ainda, enfatizar, dando o ponto, mesmo no vértice, dano, e, SWEEP, este, aqui, vamos atribuir, aqui, pode-nos, um pouco mais, opaco, assim, já temos, aqui, o caramujo, falta-nos, apenas, escrever, caramujo, ou, want to trap, o caramujo, e, a nossa superfície, está feita, o exercício, está concluído, espero, que tenham sido úteis, as observações, e, que, este conjunto, de filhos, vos tenha ajudado, para concluir, esta tarefa, obrigado, até breve.